Fala meus amigos pescadores, já eu caio aqui na área, bom como alguns já sabem eu sou afiliado a Shopee, para vendas, então todos esses artigos aqui que temos, todos eles são voltados para a pesca, então tem o canal do YouTube Israel Cayaqueiro, na qual eu mostro uns vídeos de pesca, falo sobre alguns produtos, algumas iscas, então vou começar também, como eu estou afiliado a Shopee, então vou começar a fazer divulgação dos produtos, vinculados a Shopee, com muita variedade, eu vou começar com uma questão muito, uma rotatividade muito grande, questão de suporte rooks, vou estar clicando aqui no link, suporte rooks para vocês. Então galera, suporte rooks variados, com bastante inacarado, como vocês podem ver, então aí aqui ó, na descrição, né, como diz, a R$2,50, para o amigo que faz pesca de caiaque, aqui no próprio vídeo já digitei, foi vendida a R$212,00 peças, tá, é, então, o que acontece, chega na sua residência, tá, então, você pode, também está aderindo, a, o suporte rooks com as iscas grouper, tá, os micro gigas da iscas grouper, tá, que eu vou estar divulgando aqui esse link também, tá bom, então, galera, na descrição do vídeo, para vocês hoje, a oferta de hoje, tá, é, os suportes rooks, tá, aí cada suporte rookzinho desse, esse a partir de R$2,50, aqui, mais ou menos, mostra, tá, os detalhes, deixa eu ver aqui, se eu posso te orientar, ver mais, assistir rook turbinado, para cores rosas e verdes, com o anzolzinho chinu black, como vocês podem ver aqui, tá, então, é só vocês acessarem o link na descrição aí, do vídeo, tá, e, acessar e ver, daí, daí, vocês podem acessar outros artigos de pescas, tá, através desse link, fiquem à vontade, analisar a proposta da oferta, agradeço a vocês, tenham um bom dia, e valeu, meus amigos pescadores, fiquem com Deus!